Música Quantas vezes resolveste os meus problemas Aleluia! Glória a Deus! Bom dia povo de Deus! Bom dia, bom dia Pai do Senhor Jesus! Deus abençoe sua vida, abençoe sua família Hoje é domingo dia 24 de março de 2000 E 24 Bom dia minha pretinha 24 de março Eita glória! O terceiro mês do ano já está indo embora amor Meu Deus! Mas é se cumprir na palavra né pastor? Amor esse hino lembra quem amor? E o Delci, nossa amiga E o Delci Rodrigues lá de Londres Bom dia, bom dia minha linda Bom dia, bom dia Todos os irmãos e irmãs aí de Londres Bom dia pastor, te dá bom dia para o meu povo Essa família linda, família pão da vida Hoje é domingo Domingo é domingo especial Domingo onde a gente vai para a casa do pai Onde a gente vai preparar aquela comidinha bem gostosa Para os nossos irmãozinhos Nossos irmãozinhos que estão na rua E que nesse domingo Deus abençoe mais e mais A você que é um colaborador É você que abençoa essa obra que vem do coração de Deus Bom dia, bom dia E que Jesus abençoe mais e mais Amém? Amém E hoje tem como no domingo passado Dois cultos Isso Dois cultos da família É um culto de 4 da tarde Que vai até as 6 E outro das 19 até as 21 horas Na igreja Pão da Vida Sede Dois cultos para você participar e acompanhar também Pela transmissão do canal Igreja Pão da Vida Mossoró Mas amados, hoje Deus está perguntando assim Tu me amas Aleluia Tu me amas Como eu te amo, Jesus Nós vamos falar hoje do amor Não do amor de Deus Mas não deixa de falar Porque não tem como você ler a Bíblia E não tem o amor de Deus, né amor? É verdade Mas nós vamos falar do nosso amor por Deus Isso é muito importante Porque irmãos Se tem uma coisa que Jesus ama É quando nós declaramos o nosso amor a Ele E quando essa declaração de amor Ela é pura, ela é sincera Né? Com nossas falhas Com a nossa pequenez Com tudo aquilo que nós somos E toda a nossa fragilidade Mas dizer para Ele que nós o amamos Aleluia Nós vamos ler alguns versículos Para aprendermos mais Dessa palavra Vocês sabem que nós amamos a Deus Porque Ele nos amou primeiro O amor do nosso Deus Ele é incondicional O amor de Deus nos leva a amá-lo E amar a Deus É a única resposta apropriada ao amor Que Ele tem Por cada um de nós De forma gratuita Aleluia Quem ama a Deus Quer agradá-lo Claro Quando amamos a Deus Obedecemos os seus mandamentos Não por obrigação Mas o fazemos com alegria O amor a Deus nos liberta Para fazer o que é certo Porque cria em nós O desejo de rejeitar o pecado É verdade Nós vamos falar desse amor Que nós temos por Deus Ou que devemos ter Aleluia Veja o que está escrito Em Deuteronômio capítulo 6 Versículo 5 Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças Aleluia Você veja o que a palavra está dizendo Amar a Deus de todo o coração Amar sobre todas as coisas De todas as suas forças Aleluia Esse amor que Deus exige de nós Amor É um amor incondicional É verdade Deus não quer um amor pela metade Né Olha aqui Em Mateus capítulo 22 Versículos de 36 a 40 Veja o que está escrito Mestre Qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus Ame o Senhor O seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma De todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento E segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Deste dois mandamentos Depende toda a lei e os profetas Tá vendo irmãos? Irmãos, você já prestou atenção Que o amor de Deus O amor que Deus requer de nós É um amor incondicional Aleluia Deus em toda a vida fala assim Buscar-me eis e me achareis Quando me buscar de todo o coração Ame o Senhor O seu Deus Com toda a sua força Com toda a sua alma Faça isso para Deus Com todo o seu coração Porque Deus Ele não é um Deus De percentagem Ele não aceita o nosso amor Pela metade Verdade Ele não aceita o latiamento Do nosso coração Você dizer Deus, olha Eu vou dar 50% do meu coração Para o Senhor O Senhor aceita Ele vai dizer Não Por quê? Porque ele é rei E o rei quando entra Ele entra para mandar em tudo Veja aqui o que está escrito Em 1 João capítulo 4 Versículo 10 Nisto consiste o amor Não em que nós Tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou Seu filho como propiciação Pelos nossos pecados Ele enviou o seu filho Para perdoar Os nossos pecados Que palavra maravilhosa Deus E 1 João 4 19, 20 e 21 Nós amamos Porque ele nos amou primeiro Se alguém afirmar Eu amo a Deus Mas odeia seu irmão É mentiroso Pois quem não ama seu irmão A quem vê Não pode amar a Deus A quem não vê Ele nos deu Esse mandamento Quem ama a Deus Ama também o seu irmão Você vê amor Que a palavra de Deus Nos incentiva a amar Amar o próximo Os nossos irmãos O nosso próximo Aleluia Olha aqui Evangelho de João Capítulo 14 Versículo de número 21 Quem tem os meus mandamentos E lhe obedece Esse é quem me ama Aquele que me ama Será amado por meu pai E eu também O amarei E me revelarei a ele Olha aí E agora João 14 15 Se vocês me amam Obedecerão Aos meus mandamentos É claro Se você diz Eu amo a Deus Mas não obedece Nada do que ele manda Cadê seu amor É verdade A esposa Quando ama o esposo Ela vai fazer tudo Para não desgostar ele Da mesma forma o esposo Quando ama a sua esposa Ele vai fazer tudo Para não desagradar ela O que Deus está querendo dizer É se você me ama Você vai obedecer O que eu estou ensinando Por quê? Porque o que eu estou ensinando É Deus dizendo assim O que eu estou ensinando É para o seu bem É para que você viva bem Veja aqui Tiago capítulo 4 Versículo 4 Adúteros Vocês não sabem Que amizade com o mundo É inimizade com Deus Quem quer que ser amigo do mundo Faça inimigo de Deus Pronto Quem quer ser amigo do mundo Se torna inimigo de Deus Por quê? Porque o mundo vai na contramão de Deus Enquanto Deus deseja Que a gente tenha saúde Que a gente viva bem Que a gente coma bem Que não tenhamos vícios O mundo leva o contrário As pessoas que vivem para o mundo Como é que elas vivem? Imagine aí agora Por algum momento A pessoa com a ressaca E ter bebido muito Quantos têm cirrose Perderam a sua saúde Perderam a sua vida Perderam todos os seus bens Suas famílias Por causa dos vícios Porque se envenenaram com drogas E olha que a bebida alcoólica Também é uma droga Só é uma droga legalizada Mas é uma droga Faz tanto mal Como qualquer outro vício Então Deus está dizendo Exatamente isso Que quem ama Ele obedece os seus mandamentos Porque não vai fazer Essas coisas Que destrói A sua própria saúde Josué capítulo 23 Versículo 11 Por isso Dadei que se conselho Amar o Senhor O seu Deus Amar o Senhor O seu Deus Com zelo 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 é Tratar com cuidado Se eu digo assim Olha está aqui Essa garrafa Trate com zelo A pessoa vai pegar Com cuidado Para ela não cair Para ela não se arranhar Então trate com zelo Da palavra Observando Obedecendo Fazendo aquilo Que agrada a Deus Vamos ver aqui O que está escrito Em Deuteronômio capítulo 10 Versículos 12 e 13 E agora Ó Israel Que é que o Senhor O seu Deus Pede a você Se não Que teima o Senhor O seu Deus Que onde em todos Os seus caminhos Que o ame E que sirva O Senhor O seu Deus De todo o seu coração E de toda a sua alma E que obedeça Aos mandamentos E aos decretos Do Senhor Que hoje Dou a você Para o seu próprio Bem Está aí Os decretos A lei de Deus Aquilo que Deus Estabeleceu na Bíblia Na palavra É para o seu bem Ele vai dizer No livro do profeta Jeremias Eu é que sei Os pensamentos Que tenham respeito de vós São pensamentos de paz E não de guerra Para no final Vos dar aquilo Que você deseja Olha que coisa linda Aleluia Olha aqui Salmo 18 Versículo 1 Eu te amo Ó Senhor Minha força O salmista Declarando o amor Dele a Deus Senhor Eu te amo Tu és a minha força É verdade Veja no salmo 116 Nos versículos 1 e 2 Eu amo o Senhor Porque ele me ouviu Quando lhe fiz a minha súplica Ele inclinou os seus ouvidos Para mim E eu invocarei Toda a minha vida Glória a Deus De Terenômio Capítulo 7 Versículo 9 Saibam portanto Que o Senhor O seu Deus É Deus Ele é o Deus Fiel Que mantém a aliança E a bondade Por mil gerações Daqueles que o amam E obedecem Aos seus mandamentos Mantém a aliança Daqueles que são obedientes Daqueles que fazem A vontade De Deus E quando nós Se vimos a Deus Quando nós fazemos O que agrada a Deus Veja o que está escrito Em Romanos 8 Sabemos que Deus Age em todas as coisas Para o bem Daquele que o ama Dos que foram chamados De acordo com o seu propósito Você veja a palavra Está dizendo Que Deus Transforma o mal em bem Na vida dos que o amam Sabemos que em todas as coisas Deus age a favor Dos que o amam É isso que a palavra Está dizendo Tiago Capítulo 1 Versículo 12 Feliz é o homem Que persevera Na aprovação Porque depois de aprovado Receberá a coroa Da vida Que Deus prometeu Aos que o amam Está vendo aí? Aleluia A palavra de Deus Ela é muito maravilhosa Irmãos Ela nos traz Uma direção Do Espírito Santo Para a gente Se vir a Deus Com amor Com carinho Com dedicação As pessoas Que vivem Nos caminhos de Deus Elas estão livres De tantas coisas erradas Verdade E nós sabemos disso Por isso é que nós Vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus Para Deus nos manter Firmes nos caminhos Dele Vamos orar Dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Sim meu Deus Ah Pai Quando imaginamos Os altos céus Aleluia Deus o terceiro céu O céu de glória Tua morada celestial Imaginamos o Senhor Sentado no seu trono Com seus ouvidos Inclinados Para ouvir A nossa oração Com sua mão estendida Para nos socorrer Sim meu Deus Porque assim está escrito No livro do profeta Isaías No capítulo 59 Pai obrigado Obrigado por tudo Deus Obrigado por todo o seu amor Carinho Obrigado Por nos compreender Obrigado Deus Por nos fazer felizes Por ouvir a voz Do nosso coração Obrigado Paisinho Obrigado por tudo Pai Obrigado O nosso pedido É que o Senhor Nos mantenha Bem pertinho do Senhor Dirigindo o Senhor Nossos passos Nossos caminhos Nos guiando pelas veredas Da justiça Por amor do seu santo E maravilhoso nome Aleluia Pai eu te peço No nome de Jesus Cristo Em teu nome Senhor Abençoa toda a tua igreja Na terra Abençoa Deus Aqueles que estão conosco Na igreja Pão da vida Deus os obreiros Obreiras Nossos pastores Nossas moderadoras Moderadores Senhor Enche de alegria E da tua multiplicação Maravilhosa Os dizimistas Os ofertantes Os teus filhos E filhas Que impulsionam Esta obra Muito obrigado Deus Obrigado por tudo Que o Senhor Tem realizado No nosso meio Senhor Nós louvamos O teu nome E agradecemos Porque sabemos Da tua bondade Sabemos Deus Do teu olhar Cheio de misericórdia Sobre todos nós Abençoa As nossas ovelhinhas Que são pão Da vida à distância As que são De perto Que congregam Nas igrejas Pão da vida Abençoa Pai Enche teus filhos E filhas Do teu imenso poder É isso Paizinho Que nós pedimos E já agradecemos Pai No santo E poderoso Nome de Jesus Cristo Enche todos Da tua presença É o que pedimos Agora e sempre Para a glória Do teu nome Amém Amém Papaizinho querido Amém Glória a Deus Muito bem Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Nosso pedido Para você Se inscrever Aqui no canal Dar o seu like Compartilhar Daqui a pouco Vamos fazer uma live Lá na casa do pai A mostrar as irmãs Na cozinha Aquela movimentação Lá E Meio dia Meio dia e pouquinho Vocês vão acompanhar A distribuição Do almoço Dos irmãozinhos De rua Nós queremos Agradecer a Deus Pela sua vida Você que tem nos ajudado A fazer essa obra Irmãos Vocês nem imaginam Como eles Esperam com ansiedade Aquela comidinha Quentinha Eles dizem Para mim assim Pastor Quando o Senhor Atrasa Bate um desespero Tão grande Aleluia Você sabe Você sabe Meu irmão Que quando passa A hora de comer Bate Uma dor no estômago Um desânimo Eles passam por isso Mas graças a Deus Que nos últimos tempos A gente nunca faltou Deus nunca deixou faltar Então que Deus Te abençoe Você que é desimista Que é ofertante Que o Senhor te abençoe Você que tem ajudado Essa obra Muito obrigado Eu agradeço Em nome de Jesus E vocês recebem A oração Todos os dias Desse pastor Dessa pastora Da igreja Orando Pedindo a Deus Para abençoar vocês Obrigado Beijo no coração Até daqui a pouco Se Deus quiser Em nome de Jesus Quando nós vamos estar Lá na casa do Pai Aleluia Junto com todos Os irmãos lá Né Vamos botar aquele Lindo da Gracielina Aqui amor Vamos Os irmãos gostam Também gostam O hino da Gracielina Gracielina Lopes Da Suíça Nossa moderadora Nossa irmã querida Vamos deixar o hino dela aí Para a glória de Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Deus abençoe a todos A nossa língua de Deus A nossa língua em cantina 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 O Senhor fez por nós A nossa língua em cantina 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 Voltará sem dúvida com alegria Trazendo consigo os seus molhos Mas se aqui sonhávamos Então se dizia entre as nações Grandes coisas o Senhor fez por estes Grandes coisas o Senhor fez por nós E por isso estamos alegres Então se dizia entre as nações Grandes coisas o Senhor fez por estes Grandes coisas o Senhor fez por nós E por isso estamos alegres Parecia que sonhávamos Grandes coisas o Senhor fez por estes Grandes coisas o Senhor fez por estes Grandes coisas o Senhor fez por estes